Uma estrela guia que brilha no céu Inspiração perfeita e uma folha de papel Escreva o seu destino e venha nos mostrar E juntos nessa estrada vamos caminhar Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Durante um ano inteiro cheio de amor Tocando a sua vida seja como for Levando uma mensagem cheia de alto astral Receba essa energia pois já é Natal Vibe, Vibe, Vibe Mundial Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe é sensacional E as realizações de um ano sem igual Vibe, Vibe é sensacional Desejando a todos um feliz Natal Vibe, Vibe Mundial Noventa e cinco vírgula sete Rádio Vibe Mundial E a hora certa Oito horas Está no ar Pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Muito obrigado por você ter escolhido Este programa Reflexões sobre Jesus Para ouvir Ele será muito importante Para você Este programa Tem duração de vinte e cinco minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Resgata e preserva A bondade de tua alma Se alguma coisa que eu te disser É que hoje estiver Em contrário Que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado Este algo que eu te disser E também Tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar Que é para outras pessoas Tipo Fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não Esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar Em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim Este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Eu gostaria que tu percebesses Que a quase totalidade das coisas Que acontecem no dia a dia Com cada pessoa É um teste Que visa saber Como é o seu caráter Se é um caráter reto Ou se é um caráter Tortuoso Eu gostaria que tu percebesses Que a quase totalidade Das coisas que acontecem No dia a dia Com cada pessoa É uma prova Que visa saber Como ela se comporta Nas mais variadas situações Pois De acordo com a ação escolhida Pela pessoa Diante de cada acontecimento Deus verifica Se a pessoa escolhe A opção justa e do bem Ou se a pessoa escolhe A opção injusta e do mal Os pensamentos Palavras E ações escolhidas Pelo indivíduo Numa determinada situação Mostram Quem ele escolhe ser Naquele momento Diante de uma situação verdadeira Revelando de maneira muito clara Para Deus Seu indivíduo Escolhe ser bom ou mal Seu indivíduo Escolhe ser justo Ou injusto Os pensamentos Palavras E ações Escolhidas Pelo indivíduo Numa determinada situação Mostram O que ele decide Fazer de concreto Numa situação Verdadeira Revelando De maneira muito clara Para Deus Se o indivíduo Escolhe fazer Uma ação boa Ou uma ação má Se o indivíduo Escolhe fazer Uma ação justa Ou injusta Os pensamentos Dos palavras E ações Escolhidas pelo indivíduo Numa determinada situação Mostram Qual é A vontade dele Numa situação Verdadeira Revelando De maneira muito clara Para Deus Se a vontade Do indivíduo É boa Ou má Se a vontade Do indivíduo É justa Ou injusta Com tudo isto Estou querendo te dizer Que a nossa vida diária É um teste É um teste contínuo De caráter E de conduta Que revela para Deus Se somos aptos A entrar no reino de Deus Visto que No reino de Deus Somente habita Quem é reto Justo Bom E amoroso De modo que Se aqui na terra Um indivíduo Tem caráter Tortuoso É injusto Mal E odiento Isto mostra Que o indivíduo Não pode entrar No reino de Deus Vou dar um exemplo Concreto Para que você Entenda tudo isso Por exemplo Aqui na terra Ao se casarem Marido e esposa Colocam no dedo Uma aliança Representativa Da aliança Interior Que marido e esposa Fazem entre si Assim A aliança No dedo De cada um Representa Que os dois São amigos Inseparáveis Que tem entre si Uma aliança Regida Pela vontade De cada um De permanecerem Unidos De se ajudarem Mutuamente De fazerem Feliz Um ao outro Aliança Regida Pela vontade De cada um Que permite Que os dois Juntos Possam Construir Um mundo Assim Na aliança Interior Que ambos Têm Um com o outro Reside A rocha Sólida Que servirá De sustentação Para tudo O que podem Construir Juntos E essa Aliança Entre marido E esposa Somente Existirá Se cada um Tiver um caráter Reto De verdade Essa aliança Professora Entre marido E esposa Somente Existirá Se cada um For justo Essa aliança Entre marido E esposa Somente Existirá Se cada um For bom Essa aliança Entre marido E esposa Somente existirá se cada um for amoroso Assim, ao se unirem marido e esposa Deus começa a observar como cada um se comporta Observando se o marido é fiel à sua aliança com a esposa Observando se a esposa é fiel à sua aliança com o marido E então, por exemplo, se o marido trai a sua esposa Isto significa que ele é capaz de fazer escolhas Que favoreçam mais ele mesmo do que a sua esposa Revelando para Deus que a sua aliança com a esposa não é guardada E então, por exemplo, se a esposa trai o seu marido Isto significa que ela é capaz de fazer escolhas Que favoreçam mais ela mesma do que ao seu marido Revelando para Deus que a sua aliança com o marido não é guardada Então, no caso da traição conjugal Fica claro para Deus que o cônjuge que trai Se permite romper a aliança Caso se depare com alguma situação que lhe pareça vantajosa Em detrimento de seu cônjuge Por tudo isso, perceba que o casamento é um teste Onde Deus observa a fidelidade da aliança que se faz Assim, a traição conjugal revela um caráter tortuoso Que impede o indivíduo de entrar no reino dos céus Se alguém se permite trair o seu cônjuge Esse alguém não pode entrar no reino de Deus E para que possa entrar no reino de Deus Precisa se arrepender Parar de trair E nunca mais voltar a pecar Tu compreendes agora Porque se alguém não tiver verdadeiramente caráter reto Não for verdadeiramente justo Não for verdadeiramente bom E não for verdadeiramente amoroso Esse alguém não pode entrar no reino de Deus Naturalmente, aqui na terra Deus espera que o homem se arrependa Se corrija E não volte mais a pecar E assim, tornando-se reto Justo Bom E amoroso Poderá entrar no reino de Deus A encarnação aqui na terra Visa que Reconhecendo seus erros e pecados O homem se arrependa Não volte mais a pecar Não volte mais a pecar E assim, retomará novas provas E passando nas novas provas de caráter Não mais errando Tornando-se verdadeiramente reto Justo Bom E amoroso O homem atingirá a perfeição E ganhará o direito de entrar no reino dos céus Ora Se o próprio Senhor Jesus Que era maior do que todos Teve de passar por tentações no deserto Por que os homens não enfrentariam tentações? E ao vencer as tentações Jesus nos deixa a lição De que é possível vencer as tentações Jesus nos deixa a lição De que devemos agir Como ele agiu Diante das tentações Resistindo as tentações Não se entregando às tentações E vencendo as tentações E o homem Vencendo as tentações Como Jesus venceu O homem conquistará a perfeição Que lhe permitirá entrar no reino de Deus E a vida inteira do homem Não é outra coisa Senão testes E testes de caráter Que se seguem um após o outro Onde se vem a sofrer Quando se cai na tentação Sofrendo todas as más consequências De sua escolha má Ou então Se vem a ser feliz Quando se resiste à tentação Quando não se entrega à tentação Quando se vence a tentação Colhendo todos os bons frutos De sua escolha boa E como resultado do teste Como resultado da tentação Deus fica sabendo Se o indivíduo é reto Ou tortuoso Se é bom ou mal Se é justo ou injusto Se é amoroso ou odiento E ao final de tudo No dia do juízo Os de caráter reto Bons Justos E amorosos Serão destinados A vida eterna benéfica No reino de Deus Enquanto aqueles De caráter tortuoso Maus Injustos E odientos Que não se arrependeram Não se corrigiram E não pararam de pecar Antes que chegasse O dia do juízo Então os assim injustos Irredutíveis Serão destinados Ao tormento eterno Estou te revelando Tudo isto Para que tu tomes Consciência De que precisas Passar a ser reto Bom Justo E amoroso De verdade Pois a vida Aqui na terra É um grande teste De caráter Onde Deus Olha tudo O que o homem faz E verifica A todo instante Se o homem Tem caráter reto Ou tortuoso Se é bom Ou mal Se é justo Ou injusto Se é amoroso Se é amoroso Ou odiento Pecar é Sobretudo Escolher o proceder Com feiura de atos Ao invés Do proceder Com boniteza De atos Pecar é Sobretudo Escolher a grosseria Ao invés Do refinamento Pecar é Sobretudo Escolher a estupidez Ao invés Da educação Pecar é Sobretudo Escolher o abominável Ao invés Do adorável E agradável Pecar é Sobretudo Escolher a rudeza Ao invés Da elegância Pecar é Sobretudo Escolher a Tortuosidade Ao invés Da retidão Assim Assim por exemplo Quem trai o seu cônjuge Escolhe a feiura Da traição Ao invés Da boniteza Da fidelidade Quem trai o seu cônjuge Escolhe a grosseria Da traição Ao invés Do refinamento Da fidelidade Quem trai o seu cônjuge Escolhe a estupidez Da traição Ao invés De escolher A educada Fidelidade Quem trai o seu cônjuge Escolhe a abominável Traição Ao invés Da adorável E agradável Fidelidade Quem trai o seu cônjuge Escolhe a rudeza Da traição Ao invés Da elegância Da fidelidade Quem trai o seu cônjuge Escolhe A tortuosidade Da traição Ao invés Da retidão Da fidelidade Este exemplo De traição conjugal Vale para todos os tipos De pecados O pecado é horrível A conduta correta É linda O pecado é horrível A conduta correta É linda O pecado é horrível A conduta correta É linda Deus quer que sejamos Lindos em nossa conduta Deus quer que sejamos Lindos em nossa conduta Deus quer que sejamos Lindos em nossa conduta Há um ditado que diz que Deus mora nos detalhes Quanta beleza na fidelidade conjugal Quem será capaz de enxergar a beleza da fidelidade conjugal? Quem escolherá não perder a sua alma e escolherá praticar a beleza da fidelidade conjugal? Este exemplo da fidelidade conjugal vale para todos os tipos de virtudes Quanta beleza na retidão de conduta Quem será capaz de enxergar a beleza da retidão de conduta? Quem escolherá não perder a sua alma e escolherá praticar a beleza da retidão de conduta? Quanta beleza no proceder justo Quem será capaz de enxergar a beleza do proceder justo? Quem escolherá não perder a sua alma e escolherá praticar a beleza de ser justo? Quanta beleza na bondade Quem será capaz de enxergar a beleza da bondade? Quem escolherá não perder a sua alma e escolherá praticar a beleza de ser bondoso? Quem escolherá não perder a sua alma e escolherá praticar a beleza de ser amoroso? Muitas vezes as pessoas não dão valor a algo que é gratuito Quando uma coisa tem um preço Então as pessoas dão o devido valor a aquela coisa Mas quando uma coisa é grátis Somente aqueles que são sábios dão o devido valor a aquela coisa E todos têm uma coisa gratuita de valor máximo Mas que somente os sábios lhe dão o devido valor A coisa gratuita que todos têm Mas que muito poucos valorizam Chama-se vida Isso mesmo A vida é gratuita para todo ser humano Deus deu a vida grátis para cada indivíduo Deus não cobrou nada de cada um pela vida que lhe deu Deus deu a vida grátis para cada indivíduo E por ser grátis, muitos não valorizam Se Deus colocasse um preço em dinheiro pela vida Que valor tu achas que Deus deveria cobrar? Se fosse um valor de trilhões de reais Quatrilhões de reais Quintilhões de reais, etc Por maior que fosse o valor em dinheiro Será que seria suficiente para pagar todo o valor que uma vida tem? Isso mesmo Uma vida não tem quantia de dinheiro suficiente Que pudesse ser pago para comprá-la E Deus é tão bom Que não cobrou nada pela vida de cada um E Deus deu de graça a vida a todos E, tendo recebido a vida de graça Muitos não valorizam a sua própria vida E, por isso, tratam a vida como uma coisa grátis Que não tem valor nenhum Por ser a vida grátis Jogam as virtudes de sua alma no lixo Tornando-se rebeldes Brutas Estúpidas Violentas Ladronas E, às vezes Até tornando-se Inacreditavelmente Assassinas Jogam no lixo A coisa mais linda que poderia existir Que são as virtudes de sua própria alma Por ser a vida grátis Jogam as virtudes de sua alma no lixo Bebendo bebida alcoólica Tomando droga Enganando seu semelhante Caluniando Cobiçando o que não lhes pertence Fazendo, uma a uma Todas as maldades que poderiam fazer E que desagradam o Criador Fazendo, um a um Todos os pecados que poderiam fazer E que desagradam o seu Pai O Senhor Deus Altíssimo Muitas vezes Muitas chegando mesmo Ao final de suas vidas Às vezes Quase sem fazer nenhum ato bom sequer Jogando assim no lixo As virtudes de suas almas puras E perfeitas Que Deus lhes deu Gratuitamente E tu valorizarás a tua vida? Jogarás no lixo Toda a beleza infinita das virtudes Que a tua alma pura e perfeita tem E que tu podes praticar? Ou despertarás Abrirás os teus olhos E passarás a dar o devido valor À beleza infinita das virtudes Que tu tens E podes praticar? Quem valorizará a vida De valor infinito Que Deus, em sua bondade Deu gratuitamente A cada ser humano? Quem agarrará Com unhas e dentes As virtudes de sua alma pura Perfeita e linda E por nenhuma tentação Deste mundo Entregará as suas virtudes E se manterá reto Justo Bom Amoroso Santo E perfeito Quem escolherá Ficar com as virtudes De sua alma bondosa Que Apesar de valor infinito Lhe foram dadas Gratuitamente por Deus Em sua bondade perfeita Tem prudência Ser sábio Usa o pensamento racional A partir deste momento Para de fazer qualquer ato errado Para de cometer qualquer pecado Torna-te reto Justo Bom Amoroso Santo E perfeito E Deus Se deleitará com teus bons atos E Deus Sentirá imensa alegria E imenso prazer Com tua retidão de caráter E tu serás um filho Em quem a alma de Deus Se compraz E tu assim salvarás A tua alma E tu assim Evitarás o tormento eterno Para onde serão destinados Os injustos E tu assim Conquistarás a vida eterna Benéfica No reino dos céus Sejas sábio Valoriza a tua alma Para de ser mal Passa a ser bom E assim Salva a tua alma Sejas sábio Valoriza a tua alma Para de ser mal Passa a ser bom E salva assim A tua alma Sejas sábio Valoriza a tua alma Para de ser mal Passa a ser bom E salva assim A tua alma Assista grátis Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Em meu canal do Youtube Nilson Brena E meus vídeos Também estão Em minha página Do Facebook Nilson Antônio Brena Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz à vida E poucos são os que a encontram Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Com Nilson Antônio Brena 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 Amém. 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 Amém.